Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano e hoje nós vamos conversar sobre os maiores medos dos nossos idosos. Se você não sabe, a velhice é sim uma conquista da humanidade, porém ela traz muitos desafios para os nossos idosos e por isso esses desafios também vêm acompanhados de medo, né? Então é importante você entender quais são esses medos para que você possa estabelecer um diálogo com os nossos idosos e trazer mais segurança e aí com certeza vão ter uma velhice com mais qualidade de vida e muito mais feliz. Então acompanhe, assiste esse vídeo até o final, eu tenho certeza que ele vai ajudar você que é cuidador, você que é profissional de saúde, a trazer mais alegria e mais paz para o coração dos nossos idosos. Por que eu falei para vocês que a velhice é um desafio? Porque é geralmente nessa fase da vida que nós vamos ficar viúvos, os filhos vão sair de casa, a situação de saúde tende a piorar, muitas pessoas vão envelhecer com doenças, com algumas limitações físicas, necessitando de outras pessoas e isso vai trazer muita insegurança. Temos também a questão financeira, né? O salário geralmente das aposentadorias é muito baixo e isso faz com que os nossos idosos tenham uma sensação de medo e de insegurança. Portanto, a velhice, dizer que a velhice é um período feliz da vida, que é o melhor período da vida, vai depender de três coisas. Primeiro, se esse idoso tem saúde, se ele tem condições de saúde, se ele tem condições financeiras e se ele tem apoio social. Porque se esses três pontos não estão presentes, a velhice tende a ser um período muito desafiante e talvez muito difícil para os nossos idosos. Então, quais são os maiores medos das pessoas que envelhecem? O primeiro medo é a solidão. Como eu falei, nessa fase que ficamos viúvos, que os filhos saem de casa, que a gente se aposenta e o ciclo de amizade tende a diminuir. Então, os idosos ficam com medo de envelhecer e de ficarem sozinhos. O segundo medo é ser cometido por doenças, principalmente pela doença de Alzheimer e por câncer. A doença de Alzheimer por conta do pavor de perder a memória que todos nós temos e o câncer, porque geralmente o idoso associa o câncer à morte ou à dependência. Então, essas duas doenças, elas cercam o imaginário dos nossos idosos e trazem insegurança por conta do medo de morrer ou mesmo de necessitar do apoio de outras pessoas e não poder contar com esse apoio. O terceiro medo dos nossos idosos está relacionado à questão financeira. Como eu falei, a remuneração, o salário tende a diminuir com a aposentadoria ao tempo que as doenças tendem a aumentar e que a necessidade financeira aumenta também. A necessidade de comprar medicamentos, de fazer exames, de necessitar de um apoio médico. Então, por isso, os idosos sentem muito medo também, medo esse relacionado à questão financeira. E quais são as melhores formas de você ajudar os nossos idosos? A primeira delas é apoiá-los e incentivá-los a conviver socialmente, a participar de grupos de idosos, grupos de oração, grupos de trabalho voluntário, engajá-los nas atividades familiares, promover o engajamento dos idosos com as crianças e com os adolescentes, porque hoje já sabemos que pessoas que envelhecem convivendo socialmente, participando das atividades da família, fazendo serviços voluntários, eles envelhecem com mais qualidade de vida e tendem a viver muito mais anos. Então, por isso que é importante incentivar a convivência social. Uma outra coisa que é muito importante é ajudar os nossos idosos a prevenir doenças e também oferecer apoio social. Como que você pode ajudá-los a prevenir doenças? Cuidando dos hábitos alimentares dos nossos idosos, incentivando-nos a realizar exercícios físicos regularmente e também ajudando-nos a controlar o estresse. E além disso, é importante que você assegure o apoio social. Você diga para o idoso que mesmo que ele seja cometido por alguma doença, você vai estar ao lado dele, acompanhando e auxiliando no que for necessário. E a terceira dica para ajudar os idosos a lidarem com medo é assegurá-los também o suporte financeiro. Isso precisa ser claro. Você precisa dizer para o idoso que se ele precisar de medicação, se ele precisar de suporte médico, o que for, que ele necessitar do ponto de vista financeiro, você vai estar ao lado dele para ajudá-lo. Então é importante entender esses medos, ter um diálogo junto a esse idoso e passar para ele a segurança de que você vai estar ao lado, de que você vai oferecer o suporte no que for necessário aí ao longo dessa fase da vida. Bom, essas foram as dicas que eu tinha para te dar. Você já sabe quais são os maiores medos, porque eles ocorrem também as melhores formas de ajudar os nossos idosos. Então agora o que eu preciso? Que você curta esse vídeo, que você deixe os seus comentários e também que você compartilhe nas suas redes sociais para que outros idosos, outros cuidadores e profissionais de saúde tenham acesso a esse vídeo. Também quero te lembrar que eu tenho meu blog, tenho também o meu perfil no Instagram, onde eu publico diariamente informações sobre qualidade de vida do idoso e também dos cuidadores. Então não deixe de me acompanhar, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.